Olá amigos, a partir de hoje vocês podem se inscrever no clube de compras do Guia Salão Brasil e saber todas as novidades dos meus cursos aqui em São Paulo. Meus cursos são com quatro temas, técnicas de cortes, visagismo, marketing e atendimento. Incluído nesse curso você já ganha um DVD de corte de cabelo. E fique ligado nas datas.